O que é que eu tô fazendo, Luzia? Eu tô afastando. Eu tô afastando, mãe, eu tô botando pra cá. Põe, menino, tu bota essa desgraça direto. Você tem umas vizinhas como essa? Tenho certeza como você não tem e como você não queria ter. É, galera, um pequeno conserto pode ter causado grandes proporções. Pois, veja só o que essas duas mulheres, duas vizinhas, fizeram aí com esse encanador por causa de uma metragem mal conferida. As duas vizinhas que brigavam por causa do seu terreno acabou descontando a raiva aí no encanador. Mas antes do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Ah, mas dona, eu vou botar ele pra cá, você não quer os barriga pra ali, rapaz. Calma, eu vou fazer o serviço. Mas não é que tu procura teu lugar, mãe. Faça ela pra lá. Eu vou afastar, rapaz. Não, tu deixa pro Zé Coisa. Faça. Meu Deus do céu. O que é que eu tô fazendo, Luzia? Eu tô afastando. Tu faz essa desgraça pra lá. Eu tô despejando tudo. Eu tô afastando, mãe, eu tô botando pra cá. Põe, menino, tu bota essa desgraça direto. Ah, meu Deus do céu. Dona, pra cá. Deixa aí pro Zé Liga. Pra cá, pra cá, dona. Vocês não estão cabeça direta. Deixa aí pro Zé Liga. Deixa lá. Onde é que aqui vai molhar? Dona Gacinha, pra cá, pra cá não vai ficar torto, não. Vou botar a viquil, pra ela descer de onde ela quer. Deixa, deixa, nada a fé. Ih, aqui não é dela. Aqui é meu, aqui não é dela. Deixa. Essa casa aqui é minha, ó. Deixa. Deixa, deixa. Essa casa aqui é minha. Deixa eu te dar o teu, não é desgraça. Deixa eu te dar o teu. 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 É galera, por causa de tão pouco, essas duas vizinhas acabaram discutindo e descontando a raiva no encanador. O homem parecia não saber o que fazer, pois quanto mais explicava, mais as mulheres não entendiam. E a coisa terminou, foi daquele jeito e não podemos passar todo o vídeo. Mas galera, só tem uma coisa pra falar para todos. Vizinhos assim ninguém merece. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião. Você também pode comentar aí o que você achou do vídeo. Obrigado a todos e valeu!